A Plena Funeral Home tem uma super estrutura física e também diversos profissionais para atender você. Nesse momento de luto, no momento de tristeza, onde você não tem cabeça para negociar nada. E aí que entra a Plena Funeral Home para colher você, conversar, justamente 24 horas por dia, você já pode entrar em contato com eles ou você pode agendar, eles vão até você. Nossos consultores capacitados podem ir até a sua residência para que você possa adquirir o nosso plano funerário. Temos planos também, inclusive, com cremação e com empréstimo de gaveta em cemitérios particulares. E tudo isso, gente, facilitado para que você não tenha dor de cabeça. Agora, contando a estrutura um pouquinho, que são quatro salas de velório e também a sala de cerimonial. Todas climatizadas, com Wi-Fi e serviço de valet. Entre em contato com eles, PABX de vocês. 3190-5200. Plena Funeral Home. Está aqui, para acolher você.